Olá, querida comunidade de Sapirã. Hoje quero falar com vocês sobre um tema muito importante, o tema da segurança pública. Quando fui prefeito, desenvolvi projetos, programas e ações articulados com todos os setores da segurança pública e a sociedade civil. Com isso, diminuímos os índices de violência, de criminalidade e melhoramos a cidade de 2006 a 2012. Hoje, vejo com muita preocupação, encontro as pessoas inseguras nas suas casas, nos seus estabelecimentos, para andar numa praça, num parque, nos espaços públicos da cidade. Eu quero ser o teu prefeito para novamente articular uma política de segurança pública local. Vamos reestabelecer o gabinete de gestão integrada, que vai articular as políticas, juntos com os trabalhadores da polícia civil, da brigada militar, da polícia rodoviária, com os nossos agentes de trânsito municipal e as entidades da sociedade civil organizada. Para isso, eu te convido, vamos juntos construir este programa e este projeto, porque eu quero uma cidade segura. Eu quero que você, nosso cidadão sapiranguense, se sinta muito seguro, na sua casa, no estabelecimento comercial, residencial, por aonde você andar pela cidade, nas ruas, nas praças, nos parques. E é para isso que eu quero ser o teu prefeito, para garantir segurança pública junto com as entidades que são as responsáveis, mas eu vou organizá-las através do gabinete de gestão integrada. Também vamos construir uma política articulada com as câmaras de monitoramento e de vigilância, para que possamos identificar aqueles em frator e poder os órgãos responsáveis puni-los. E também quero construir uma política de auxílio de pagamento de aluguel para os trabalhadores da segurança, a fim de que eles possam permanecer aqui na cidade. Eu vou viabilizar uma ajuda de pagamento de aluguel para os trabalhadores da segurança, viabilizarem a sua permanência aqui na cidade, em parceria com o Concepro. E também quero uma cidade limpa, bonita, iluminada, agradável, que garanta segurança, que não tenha lugar local escondido, sem iluminação, para os delinquentes se esconderem. Eu quero uma cidade segura, eu quero a tua segurança, e por isso eu te convido, nestas eleições, venha conosco, vote 13, Espolaror Prefeito, por uma cidade mais segura e para que você se sinta seguro e feliz na nossa cidade. Então não esqueça, neste domingo, dia 15, vote 13, Espolaror Prefeito.